Alexandre Linhares Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz, te deixa se saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caí tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz, te deixa se saber como agir Quando ele te pega, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Mas não será capaz de apagar esse amor em mim Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Mas não será capaz de apagar esse amor em mim Mas não será capaz de apagar esse amor em mim Não será capaz de apagar esse amor em mim Mas não será capaz de apagar esse amor em mim